Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está querendo saber um pouco mais sobre direito. Você sabe a diferença entre tentativa e consumação? Entre crime tentado e crime consumado? Se não sabe, agora vai aprender. No artigo 14 diz o seguinte, Diz-se o crime, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado, no inciso 2, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O que isso quer dizer? Na tentativa, o agente quer praticar aquele ato, mas ele não consegue por circunstâncias alheias. Ele quer cometer aquele crime, mas não consegue. Por exemplo, alguém intervém, ele saca a arma com aquela intenção de matar a pessoa. E alguém vem e intervém, pula em cima dele, chega a polícia, chama a polícia. Quando algo que não está previsto nos planos dele acontece. Esse é o crime tentado. Ele quer matar a pessoa, dar dois, três tiros na cabeça da pessoa e, por um milagre, a pessoa sobrevive. Não se consumou a intenção dele, que era matar alguém, matar a pessoa. E o que é o crime consumado? O crime consumado é quando todas as definições do tipo legal se consumam. Como eu disse, por exemplo, matar alguém. Ele deu um tiro na cabeça do indivíduo, do desafeto, e o indivíduo morreu. Tudo que estava no tipo legal definido ocorreu. Ele executou todas as ações até o final do crime. Crime consumado. Crime tentado, quando tu executa as ações, mas por circunstâncias alheias à tua vontade, tu continua querendo aquilo, mas não consegue, tu é impedido de prosseguir na consumação do crime. Se você gostou, continua assistindo os nossos vídeos, se inscreve para receber as notificações, dá aquele like e um grande abraço para vocês.